Estou aqui na outra prédia, aqui em Maceió, dentro do carnaval. Vamos encontrar ali com um bloco pinto, um bloco muito tradicional aqui em Maceió. Volto já. Chegando aqui no bloco. Muita gente ainda. Muita gente ainda ali. Muita gente. O sol está pegando. Muita gente ainda. A gente está me arrumando. Está funcionando! Binto! Binto passando agora... Só que não começou não. Está indo, só no lugar onde ele vai sair. Vila Coenca da Vigadina! Foi o presente do período da Magalhães! E a colega da hältida O presteiro da Margarita Sempre to mysteries E a mão e a pata Eu quero ouvir Eu sei do lado Dê- specify Vou-do-do-do Esse bochão é um engaged Nelson César Mais Именно César Mais Insай Mais Insigador Mais Insigador Essa é a fila. Essa é a fila. Está bonita a nossa fila. Muito bonita.